Tudo bom? Essa aqui é a live do Paulo César e já em agradecimento pela realização do governo do Estado do Pará que através da Fundação Cultural do Pará nos proporcionou poder estar realizando essa live. Continue sempre usando a máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento social porque a pandemia ainda não acabou. E se você acredita que tem uma marca da promessa, então cante aí onde você estiver. Adore conosco. Se perdão destruir-me, zombando da minha fé e até estão contra mim. Querem trilhar os poços, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o ser que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se indecidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. 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 Que irá diante dos meus olhos. Então tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramo contra mim. Querem trilhar os poços, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos E se você tem a marca da promessa diga Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Se nós temos Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele te fez E quem vai impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus, o meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Aleluia Aleluia E tanta gente está sofrendo Tanta gente está passando por várias situações E nesses dias a gente está tão cheio de desespero Principalmente com essa pandemia Mas nós acreditamos Que existe ainda a saída e salvação Que você possa cantar Mesmo Em meio a essas circunstâncias A esses problemas Continue adorando o Senhor Continue acreditando que As coisas irão mudar Pra melhor Em nome de Jesus Nesses dias de desespero Incerteza e medo Incerteza e medo Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na luz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que o resto reto Muito em breve voltará Creio em Ti Nossa fé não seja indo Apenas notas em canções E mesmo em tentações E mesmo em tentações e fracos Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que o resto reto Muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Em breve voltará E que a igreja E que a igreja viva este amor E que a igreja viva este amor Creio em Ti Creio em Ti E que as cadeias não prevalecerão Pois o véu rasgou E veio ao chão E veio ao chão Seu amor não voltará Em vão Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que o resto reto Muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Se Ele vai voltar Nós acreditamos nisso Se o Senhor vai voltar Nós te convidamos aqui meu Pai A estar aqui presente nessa live Que cada música Que cada pessoa aqui nesse lugar Possa sentir a Tua presença Possa sentir o Teu Espírito Santo Então nós te convidamos Senhor Te convidamos ao Senhor Estar aqui presente nesse lugar Santo Espírito Tu és bem-vindo aqui Vem me inundar em este lugar É o desejo do meu coração Sem meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito Senhor Santo Espírito Senhor Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta um vencer E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Ser luz Inundados Por Tua glória Senhor Nós queremos Senhor Senhor Nós queremos Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória E bondade 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 Tua glória E bondade Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar Vamos provar Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem me mudar Encher Encher esse lugar Teu Pai Eu sinto No meu coração Ser luz Vem me mudar Por favor da glória Senhor Senhor Aleluia Lembrando sempre Continue Não importa o lugar que você vá Se você vai ao mercado Sair em qualquer lugar Sempre continue usando A sua máscara Lave suas mãos com sabão Ou álcool em gel Continue Continuando fazendo Distanciamento social Até essa pandemia acabar Até Todo mundo ser vacinado E tudo mais Agradecendo mais uma vez A realização Do governo do estado Pará Através Da fundação da cultura Que nos proporcionou A realização dessa live Até a próxima E eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no teu jardim Se encontrava todo dia Mas me pedi, Senhor, não caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje me enlou o coração Arrependido de tudo que fiz Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios E faz, vai, me molha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração E molha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Oh, aleluia Oh, aleluia, que tu possas fazer isso, meu Pai E nos receber sempre de braços abertos Quando nós voltamos De braços abertos De braços abertos Quero te receber Eu te amo Eu te amo É isso que Deus te fala nesse dia Pra mim, você é tudo que eu sonhei Um dia Eu te amo Vai lá, Marcinho Na guitarra Eu te amo Eu te amo De braços abertos De braços abertos De braços abertos Eu estava esperando você Pra mim, você é tudo que eu sonhei Um dia Eu te amo De braços abertos 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 E eu não quero mais viver Longe da tua presença Eu sempre hoje quero voltar Voltar no início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava no outro dia Mas me perdi no outro caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Sim, foi Deus Confesso que andei perdido sim Mas hoje te devolvo um novo coração Arrependido, prostrado Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, voltar Me malha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Me malha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Se você nunca mais sentiu a presença de Deus Diga isso E arde outra vez no meu coração Sim, Pai, sim, Pai Renova, renova, renova tua presença Na vida de cada um que assiste, Pai Essa live, Deus Renova, Deus Renova, Pai Renova, Deus Com fogo E arde outra vez no meu coração E no seu jardim Outra vez no meu coração E arde E arde Outra vez no meu coração Espírito Santo de Deus O que foi esperado? Porque a mesma coisa Não vai ser Deus, Deus, Pai, Deus, amor Deus, 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 Deus Deus, 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 amor Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Fora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Fora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor La, 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 la La, 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 la. Deus, meu pai, meu amor, meu, tudo, ação de tudo, Deus, meu, ah, meu, o falão, o falão, o que eu preciso, como eu preciso, diga isso, eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua luz pra não me perder, o Senhor tu és a minha alegria, eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo, sou sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, pai, eu preciso do Senhor, Deus, a minha vida, fica comigo, sou sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, pai, eu preciso do Senhor, enable you, sou sua casa, mora em mim, Deus, a minha vida fica comigo Sou a sua casa fora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida fica comigo Sou a sua casa fora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor E se você precisa disso, se você acredita nisso Diga isso do fundo do seu coração Diga Deus, a minha vida fica comigo Só a sua casa fora em mim Deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida fica comigo Só a sua casa fora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Nós precisamos, Deus De ti, Senhor De ti, de ti, de ti, de ti Cada dia mais A cada vez mais A cada momento A cada segundo Aleluia Lembrando Lembrando Que nós Fomos proporcionados a Fazer essa live Com a realização do governo do estado do Pará Através da fundação cultural do Pará E é muito importante Que você continue usando a máscara Álcool em gel E mantenha sempre O distanciamento social Aleluia E nosso Deus é sempre um Deus muito poderoso Na nossa vida Ele faz as vezes coisas que nós Não imaginamos Nunca pensamos E com isso Ele como Pai amado Ele sempre dá o melhor Para os seus filhos Somos todos nós Todos nós somos filhos de Deus Que você possa cantar Essa canção E declarar Que Deus é um Deus Poderoso na sua vida Se você acredita Se você tem fé Independente da sua religião Declare isso Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja um louvor Seja um louvor Diga isso Seja a honra Seja a glória Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelo século Dos séculos E declare que Ele é poderoso O poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Sim, ela anseia Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti O que está sentado O que está sentado Nós te damos Nós te damos Pai Toda honra Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelo século Dos séculos Porque Ele é poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Minha alma anseia por Ti Sim, ela anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti 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 Se, Pai, se a nossa alma anseia Porque precisamos, Deus, de Ti a cada momento, a cada dia Oh, meu Deus, pra suportar, Deus As diversidades, pra suportar as dificuldades, as tripulações Nesse momento, meu Pai Que o mundo todo passa por essa pandemia, Deus Vem confortar o coração de cada pessoa De cada um, Pai Não importa, Senhor Deus, independente de religião Oh, Pai Sim, ajuda a cada família Ajuda a cada um, a cada pai de família Que sai todo dia para ganhar o sustento Protege, guarda, Deus Oh, aleluia, Pai Nós acreditamos que o melhor ainda Vai vir Que tudo isso vai se acabar Porque nós podemos andar na rua Livremente Oh, 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 oh sentar e se você já está sentindo a presença de Deus aí onde você se encontra sentado talvez na sua sala ou assistindo no seu celular essa like, não sei se você está sentindo a presença do Senhor aí saiba que a partir do momento que você sente você nunca mais vai querer estar em outro lugar e que você possa então declarar sim quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver vá lá pela glória a glória de Deus a glória de Deus quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver vá lá pela glória a glória de Deus diga isso diga glória, glória, glória glória, glória, glória glória, glória, glória glória, 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 glória e quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver e onde estiver e onde estiver clamar clara, 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 clara clara, glória a glória de Deus e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar em outro lugar não sabe viver e onde estiver e onde estiver clamar pela glória a glória de Deus e onde estiver ou 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 aleluia essa live é do Cantobal César continue usando a máscara álcool em gel e mantenha o distanciamento social sempre e ela é proporcionada pelo governo do estado do Pará através da fundação cultural do Pará